Os meninos do críquete, que fazem parte da seleção brasileira, já retornaram aos treinos. Eles conseguiram bons resultados no campeonato sul-americano da modalidade disputado em Poços de Caldas. O Brasil foi campeão no sub-15 e também no sub-19. Com certeza, a gente vem batalhando por um bom tempo, há mais de 10 anos. Nós fomos campeões em 2015 em Lima, campeão sul-americano sub-15 e sub-17. E nós fizemos novamente esse grande feito. O críquete está passando por uma fase muito bacana, muito especial, em termos de desenvolvimento, em termos de formação de atleta, de seres humanos também. E esse último final de semana, sagramos campeões sul-americanos novamente, em cima de vários países que vieram jogar contra a gente em Poços de Caldas. Essa vitória foi excelente. O time do sub-19 e o time do sub-15 também fez as coisas, os jogos perfeitos. Eles jogaram cinco jogos e ganham cinco jogos total. Além das vitórias coletivas, os jogadores brasileiros brilharam individualmente. Vários deles ganharam prêmios como destaques individuais. E isso é fundamental para que eles continuem na modalidade. No começo eu acho que ninguém imagina, né? No começo a gente sempre busca se divertir com o esporte, que essa é a questão do projeto que foi mostrado assim para a gente. Desde o começo a gente pegou assim, pequeno, ia lá, jogava no projeto social, se divertia. E aí deu de, por exemplo, a gente pegar e gostar e se apaixonar pelo esporte. Aí a gente segue treinando, conseguindo melhorar cada vez mais e acabamos ganhando esses últimos campeonatos. Para a gente foi muito especial, porque a gente treinou bastante e a gente sempre vinha perdendo, perdendo, perdendo. Aí esse ano a gente conseguiu finalmente ganhar da Argentina. Estão a esperar do troféu. Eu espero que nós possamos melhorar cada vez mais para a gente conseguir mais troféus e em 2018 possivelmente para as Olimpíadas.